Oh, 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 Rock in Rio Bem-vindos ao primeiríssimo episódio da segunda temporada do Rock in Rio Untold Stories com a RFM. Se nos acompanharam na primeira temporada, já sabem que este é um espaço onde desenterramos, sacamos histórias nunca antes ouvidas. Nos primeiros episódios que já estão disponíveis no YouTube do Rock in Rio, falámos com artistas. Os desertos fizeram revelações incríveis que misturavam o Angélico com a Miley Cyrus. A Carolina dos Lantes contou-nos que deixou uma amiga pendurada que era suposto cantar ao palco e depois não a chamou e foi uma vergonha para toda a gente. A ver se nesta temporada conseguimos que a Carolina dos Lantes nos conte quem foi essa amiga, vamos tentar saber. Nesta segunda temporada também vamos ter artistas, mas alargámos um pouco o espectro dos convidados e vamos receber parceiros, patrocinadores, como é o caso do programa de hoje. Temos aqui o nosso patrocinador oficial da Galp. Tenho muitas perguntas para lhes fazer. E começo por apresentar aqui deste lado a Roberta Medina, a poderosa chefona, o Carlos Pedro da Galp e o António Mendes, que é o diretor da RFM. É o meu patrãozinho, que é a rádio oficial do Rock in Rio. Você está nervoso. Eu estou nervoso, não é? O chefona é o patrãozinho. Então, começamos pelo Carlos Pedro. Eu quero saber o assédio que tu recebes a cravar em bilhetes. Qual de vocês os três é que tem mais bilhetes para dar? Sabe o que eu falo para ele? Que ele devia estar controlando os QPIs. Quantos pedidos para cada bilhete. E eu não entendo porque ele não põe isso na medição de resultados. Foi todo um novo mundo desde que passámos a gerir e ter aqui este patrocínio principal do Rock in Rio. E eu disse isto em uma conferência da Mark Teer, que é, durante dez meses, vá, como o Rock in Rio é dois em dois anos, durante vinte meses eu sou, para algumas pessoas do universo, sou inexistente. De repente sou o melhor amigo delas. Chega o Rock in Rio e começam a chover para mim. Sabes aquela mensagem que é aquela mensagem que é básica, que é, caro Pedro, estás bom, tudo bem contigo? Há tanto tempo que não falamos. E não pedem logo o que eu acho que tem alguma subtileza, tem alguma sensibilidade. Não vão cravar logo direto. Mas não falam comigo há vinte e um meses, não me dão uma mensagem. E chega o Rock in Rio. Aquela coisa do Facebook, que eu já sou da idade do Facebook, eu não sou um TikToker. E nem o parabéns, nem um like no dia de anos me deram. Mas chega ao Rock in Rio, ali é três semanas do Rock in Rio e de repente, estás bom e tal. Há quanto tempo não falamos, temos que combinar em um café. E eles sabem, infelizmente, que eu não bebo café. E eu digo, está tudo bem e contigo também, tudo porreira. Há quanto tempo, realmente temos que combinar. Responde logo, não tenho bilhetes. E deixe aquilo no ar. E depois vem, inevitavelmente, a lógica do... Olha, se sobrar, que é sempre uma conversa espécie, se sobrar, como é um bem pouco apetecível, sobra sempre... Eu tenho caixote lá na igreja. Mas não tens aqueles que pedem logo, olha, arranja-me, mas podes-me arranjar quatro. Não, não. É outro estirpe de crava. Esse é o crava direto. Mas eu gosto do subtil. Que é, olha, se por acaso sobrar alguma coisa, para algum dos dias, qualquer um que seja, eu gostava só de parar a minha filha. E tenho isto várias vezes. E como o António disse, depois tenho estes, que é os desbocados da vida, que é... Olha, para o dia do Ed Sheeran, conta quatro comigo, VIP, por favor. VIP. Olha, quer saber? Que daí é o sapato que já lá iremos. Já lá iremos até da vida. Mas sabe qual foi o pior que eu tive? Para de falar com a pessoa. Fiquei tão mal-humorada. Porque esse dos quatro... Mas, cara, é aquela sensação... Quem nunca disse eu não está garantido. Exato. Portanto, tento. Então, assim, eu não me ofendo com as tentativas. Mas tem um lado bom. Significa ou que tem um sentimento familiar muito forte, que é levar a família, ou tem amigos. Exato. Então, já é bom para a pessoa. Exatamente. Já é uma boa referência. Mas, então, eu uma vez tive uma criatura que pediu... O pedido veio assim, só que o pedido eram 16 VIPs por dia. Rapaz, aquilo me deu um mal-humor tão grande para eles falarem. É a falta de... Noção. Completa noção. Então, o cara que pede ingresso... Não, não, está garantido. Vamos lá. O que não pode é se ofender com não, não é? Claro. Olha, lamento. Não vai dar. Nós, na RFM, nunca temos muitos bilhetes para dar aos amigos. Nós, aí, religiosamente, os bilhetes que temos são para os ouvintes. É assim que funciona. Nós já fizemos vários passatempos para levar cinco amigos e coisas dessas. Justamente porque sabemos que o Rock in Rio é um evento para se viver com amigos, com família, portanto, irem em grupo. Não é uma coisa para ir sozinho, quer dizer, ninguém... Claro. Isso não acontece. Dá-me um bilhete, só quero um bilhete. Isso nunca acontece. Mas, ainda assim, António, se alguém me der um bilhete, isso facilita-me, porque se comprar o outro bilhete e dividir com outra pessoa, já me saiu mais barato. Obviamente. Obviamente. E nós, na Galpo, temos essa lógica e este ano, agora para 2024, vamos fazer aí uma campanha forte de sorteio de bilhetes para as pessoas e, obviamente, os bilhetes não são duplos, são individuais. Exatamente para quê? As pessoas ganham e isso obriga que depois queiram ir com mais alguém ou que já têm bilhete ou que então vai comprar. E, portanto, ajudamos o nosso negócio, porque estamos a fazer ali o push às nossas vendas dos nossos produtos e serviços e, ao mesmo tempo, ao dar um bilhete, ajudamos a que faça o push de ninguém vai sozinho e, portanto, bora comprar um bilhete e rachamos isto a meias e coisas. Mas só para voltar atrás, como é que eu respondo? Porque é o que toda a gente diz assim. Como é que tu respondes para eliminar e dizer que não tens? E eu tenho uma tática que é sagrada. Bom, agora vai deixar de ser. Fico 21 meses sem falar com essa pessoa. É sagrado. Não responde. Acabou. Não responde de todo. A RFM destacou o Rock in Rio desde a primeira edição, mas nem sempre foi assim a Galpo enquanto patrocinadora oficial. Como é que essa história começou? Isso. A história começou... Bom, há o que sei, eu só entrei na Galpo em 2018 para agarrar um dos pelouros do patrocínio e eu sei que o namoro já tinha começado antes, mas a concretização, aquela coisa de levar a jantar e pôr o anel do dedo, aconteceu depois de eu ter entrado. A Galpo, em 2018, estava à procura de qual seria o evento onde faria mais sentido estar para tornar a Galpo uma marca um bocadinho mais humana, mais próxima e desempoirada. E desempoirada, ou seja, uma marca mais divertida, mais fun. E dos vários estudos de mercado que tivemos, uma das coisas que nos chamou muita atenção foi que as pessoas, o consumidor genericamente falando, está muito disponível quando está em ambiente de festival para abrir o coração ou ter um contato e uma interação o ano com a marca, coisa que não acontece quando eu faço uma campanha felicitária e as pessoas que estão em casa recebem, mas não fazem interação. E no festival elas estão com isso e, portanto, percebemos que havia aqui algum espaço no mercado. O Rock in Rio estava, na altura, à procura de mais parceiros e nós tínhamos também esta vontade e entrámos de mãos dadas para fazer bom, para fazer bem e... Essa é a parte bonita. Eu vou descrever a primeira reunião. O Rock in Rio nasceu dentro de uma agência de comunicação, como vocês bem sabem. Então, a gente faz a apresentação, tem uma história início, meio e fim para poder cativar e mostrar todos os benefícios, os retornos desse patrocínio, beleza. Aí tinha, posso dizer que ela, na verdade, agora era a sua esposa, a diretora na época, a diretora na época, a Joana, que é uma querida, que hoje é a esposa do Carlos, chegou atrasada, estava presa em uma outra reunião, começamos a apresentação para o Carlos e, quando ela vai entrar na sala, a gente já ia meio... Na altura não era a esposa, atenção só para deixar no mar. Na altura não era. Na altura não era. E aí, quando ela vai entrar na sala, a gente está no meio da apresentação, pega uma história pela metade. Então, começa eu barrando a Joana da reunião, que era a diretora. Falei, não vai poder entrar, depois ele te conta, faz qualquer coisa. Então, ela foi expulsa da reunião. Bom. Momentos seguintes... E encarou com muito savo a fé. Super. Olhou e já percebi que estava encaminhado, portanto... E a risada foi-se embora, mas não dava para entrar no meio da história. Então, já foi assim. Aí, no momento seguinte, apaga a luz. O que eu acho muito bem, já aprendi. Na gálpe, eles apagam a luz, às oito da noite, para dizer, meu bem, não está mais na hora de trabalhar. E está na hora de começar a poupar... E poupar a energia. E poupar a energia. Então, era... Você ligou o celular, não foi? Acabamos pegando o celular, a gente cumpre a gente... Porque, infelizmente, não acaba a energia da tomada. Acabou, acabou. Não, da tomada não tira. Apaga a luz. Apaga a luz, apagou as luzes. Então, a gente curtiu. Dá para ligar depois para a central de segurança e dizer, olha, eu estou na sala de reunião X, dá para acender a luz. Mas estávamos mesmo no fim, portanto, o fim dessa apresentação foi feito... Foi romântico. Foi romântico. Foi um casamento. Foi quase a luz da vela, mas com o telemóvel... Então, esse foi o início dessa relação. Foi o início da relação. E digamos que tem sido uma relação animada, com muitas coisas pelo meio do caminho. Sabe como é que eu chamo Carlos Pedro? Se bem que ele agora anda tão manso. No início, eu, em determinado momento, sou a equipe apavorada. Com o Carlos Pedro, patrocinador principal, patrocinador novo, né? Primeiro ano de relação, todo mundo ai 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 ai, tomando conta da relação com a Galp. Quer contar? Primeira vez que você virou Diabo da Tasmânia? Vira Diabo da Tasmânia. Chamamos de Diabo da Tasmânia. Uau! Você sabe quem é? É uma alcunha querida. E na Galp já sabem que te chamam assim? É que a partir de agora? Humberto é sempre que vai a Galp contar toda a gente que me chamou Diabo da Tasmânia. Senão a tua vida ia mudar a partir de agora, mas... A prática, qualquer dia vão fazer um... Um bonequinho com a sua carinha. Um taz com a minha carinha. Não, o grande primeiro evento que nós temos, nós fizemos uns eventos que foram as sessions que fizemos para os nossos colaboradores internos e para alguns convidados que nós fazíamos em passatempos de redes sociais, etc. Foram as sessions, foram umas sessões ótimas com artistas que iam tocar no palco, na altura, a Galp Music Valley. E nós fazíamos assim umas sessões intimistas para 200, 300 pessoas no Capitólio. No Capitólio. Mas o grande, grande evento foi em 2019, no verão. O Rock and Blue Celebration, três dias espetaculares. Que era o aquecimento para a edição de 2020. Era o aquecimento para a edição de 2020. Aquela que não acontece. Jardins da Torre de Belém, aquilo tudo a ser projetado, magnífico. O Rock and Blue apresentou-nos a guitarra, o palco era em forma de guitarra vista de cima. Tudo espetacular, como eles fazem sempre umas produções absolutamente brutais. E na altura, com a minha equipa, e eu não estava, tinha delegado na equipa, com a equipa do Rock and Blue escolher qual era o sítio onde a Galp ia pôr o seu espaço. Ainda não tínhamos definido o que era, se era um stand, se era uma tenda. Mas defino um bom espaço, que tenha alguma visibilidade, que nos garanta que as pessoas veem a marca e que nós vemos, etc. E estou num jogging fim de tarde, fim de tarde-noite. E faço ali um jogging nessa área e corro até aos Jardins de Belém. E chego aos Jardins de Belém e já não estava lá ninguém. Imensa malta da estrutura do Rock and Rio a montar coisas. Há uma coisa que depois é uma história que eu tenho que contar, porque eu conheço muito bem, sou grande amigo de uma pessoa que trabalha no Rock and Rio há muito tempo, que é o Ricardo Comprido. Também é uma história muito gira, porque já vamos lá. Mas eu chego ao sítio e está toda a gente a montar as coisas e eu pergunto, onde é que ficou o da Galp? E vou à clareira, não é? Vou à clareira. Onde é que ficou o da Galp? Somos quem? Não, o Galp está ali. By the way, vocês não sabem isto, mas... By the way, a tenda da Galp era uma tenda, tipo uma tenda berber que nós íamos montar. A tenda estava por trás de uns contentores. Estavam a começar a subir e dizem-me assim, eu digo assim, mas isto aqui corta parte da vista. E parte da vista da nossa tenda vai desaparecer. Ai, mas aqui estamos num sítio porreiro, mais calmo, mais não sei o quê, e temos vista mais próxima assim, na diagonal para o palco. E eu, está bem, mas quem é esta porcaria destes contentores? Puderam-nos atrás dos contentores? Não, mas quando... E a equipa olha o telefone a dizer-me. Oh, Carlos, mas às duas da tarde, quando estivemos aí, não havia contentores. Está bem, mas quem é que são? Esses contentores são os da RFM, que vão ficar... Com os dois então. E tu não sabes? Mas o António Mendes, às sete, tinha ido fazer um jogo. Viu que os contentores estavam atrás de uma tenda berbera? É que a Galp é que é. Pronto. Eram nove e meia da noite. E aí é quando se revela o meu primeiro Diabo da Tasmânia. A primeira responsabilidade da Galp como padecedor principal. Não podemos falhar. Temos todos os olhos. O investimento é grande, etc. Comissão executiva, quero perceber se tiramos o melhor partido do investimento. E eu ligo a minha equipa e, de repente, ligo a equipa da Roberta, a Ana Carolina. E eu digo, olha, Carol, não sei o que é que está a passar, mas esta tenda aqui não vai ficar de certeza absoluta. Que ainda está com um pouquinho mais acima. Se calhar mais um decibel acima. Agora aqui não convém. Não convém. E se calhar eu valio mais neira. Não é esta coisa. E ela diz-me assim, mas CP, é daqui a dois dias que começa a celebration. Eu sei, daí a urgência. Fazer assim. Eu estou num joguinho. Eu vou agora, corro para casa, tomo um banho, pego na moto, volto. Portanto, reunimos às onze aqui nos Jardins de Belém. Atenção. Às onze da noite. Da noite. Pronto. E chega às onze da noite e está toda a agenda assim, tipo, no meio da relva. Há favorados. E eu chego e digo, olá, boa noite a todos. Obrigado por terem vindo, porque eu sou uma pessoa sempre elegante e bem educada. Claro, claro que sim. Com os meus parceiros. Salvo os momentos de hábito a tais mãos. Exato. Salvo aquele momento, mas depois cai-me sempre uma ficha de pessoa bem educada. Assim, obrigado por terem vindo, não sei o que mais. Não sei como é que vão fazer. Esta tenda sai daqui e vai para aqui. Não, mas temos que ver com a Roberta. Vejam com quem quiserem. Ela está dizendo, vai daqui e vai para aqui. É o único sítio, já percebi, já falei que eu não sei quem. É aqui que tenho que ficar. Pronto. E depois há que revelar esta parte. a equipa do Rock in Rio e a tua equipa é incansável em conseguir atender os nossos pedidos e as nossas mudanças. E nós só o fazemos também para termos um melhor posicionamento de marca. E sobre isso há uma história gira de 2022 que devemos contar sobre o Rock in Rio, que é um passeio romântico que eu tenho com a Roberta. É para vocês terem como minha vida. Vocês acham que eu fiz a gerir artista. Não, não. Já percebi que o artista é o que eu espero. Rodrigo, eu tentei. Eu pedi para 2022 e isto é verídico. A única coisa que eu estava nas reuniões e eu pedia à Carol, à Roberto e à equipa era assim, olham só um camarim. Um camarim no backstage. Um camarim meu. Pode ser uma coisa dois por dois. Camarim com uma cadeira para eu me sentar entre o camarim da Anitta e o camarim da Ivete. Eu não peço nada mais. Eu tenho uma convivência salutar com essas artistas. Não estás a pedir mal. António, os stands do grupo Renascença, que são os parceiros do Rock in Rio, portanto a Rádio Renascença, a Megahits e a RFM. Partilhamos um estúdio. Também imagino que tenha uma outra história destas de confusão dos nossos estúdios no Rock in Rio. Tem, mas não tão entusiasmante assim ao ponto de tira daqui e põe ali. Porque o nosso espaço, na Bela Vista, foi sempre no mesmo sítio. Desde a primeira hora em que chegámos lá para ver o espaço, lindíssimo, e espetou-se uma estaca, é aqui. Ficámos lá sempre até ao fim. Depois o espaço cresceu, cresceu, cresceu. Houve uma altura em que tivemos dois pisos. Aquilo parecia uma grandiosa moradia com a vista para o palco-mundo. Mas não tem uma história assim deste tipo. Tem claro depois as movimentações de lá dentro, o espaço que foi crescendo e que está muito bom. E que fica muito perto. Na Bela Vista ficava. Ficava, ficava. Muito perto do stand principal da Galva. Ficava. Este ano, não sei. Sei que vamos ter um sítio espetacular de nós. Espero que não seja a nossa frente. Espero que não seja a nossa frente. Para vocês verem. A vida de uma pessoa é fácil. A gente tem 80 parceiros, não é? Entre as áreas de comida e etc. Para fazer aquilo acontecer. Mas a parte mais bacana, que acho que a gente vai falar também em alguns episódios, mas o que eu sugiro das pessoas saberem é que, na verdade, as rádios foram, junto com a própria SIC, responsáveis por Rock in Rio hoje estar aqui. Como é que se construiu lá o modelo de negócio. Fomos os primeiros parceiros. Foram os primeiros. Foram os primeiros. E dentro do modelo de negócio do Rock in Rio, essa parceria de mídia, ela é sempre o primeiro passo. Óbvio, o primeiro passo foi a Câmara Municipal de Lisboa. Claro. Mas em seguida... Eu cheguei depois, o António. Nisso todo o bicho. Eu só vim em maio e o António já estava com Rock in Rio. Dá-me uma certa antiguidade do Rock in Rio. Carlos Pedro, não foi numa reunião... Não vamos falar disso. Não foi numa reunião à Luz das Velas, mas foi uma reunião num quarto de hotel de Charme na Lapa. Pois, já ouvi dizer. Não foi? Foi uma história interessantíssima, que foi uma embaixada do Grupo Renascença ter com o Roberto ao Hotel da Lapa para o convencer de que nós éramos o parceiro ideal. Com pessoas a tocar... Com o António Sala a tocar ao piano... Com uma coisa... Com uma coisa... Foi assim... Foi um namoro... Eu quero saber esse jantar ao uma da manhã. Não foi um jantar. Foi um jantar. Foi pior que isso. Ah, foi um passeio. Foi um passeio. Sobre o luar. Eu quero saber disso. Este encontro com o Roberto não teve... Até porque não teve... Foi muita gente. Nós éramos imensos. E correu muito bem. Foi muito... António Sala decou ao piano. Eu lembro-me do Roberto olhar... Ele devia estar... Quem são estes tipos que estão aqui, não é? Anos depois... Tem muita graça porque esta relação é tão antiga. Anos depois... Temos aquela sensação... E esta frase vem de alguém do lado do Rock in Rio... Que somos os primos portugueses que vemos... Nós com a Roberta vamos nos vendo mais regularmente, não é? Sim. Porque a Roberta já é meio portuguesa. Total. Total. Já cá está. Mas com uma parte da equipa do Rock in Rio que vai e vem... Nós temos aquela sensação de os primos do Brasil... E os primos de Portugal que nos encontramos de vez em quando. Tu já voltas cá? É verdade. Eu já. Há quanto tempo? Você agora ocorreu-me perguntar. Não. Desde muito tempo que eu fiquei. A minha nacionalidade. O meu avô é português do Porto. Da Rua de Cedo Feita. E aí a minha mãe já tratou da documentação. Antigamente era ainda mais chato. Ficou quatro anos tratando. Então eu e meus irmãos somos portugueses desde 2006. Muito bem. Muito bem. O pavilhão... É o pavilhão. Como é que é o pavilhão? É o stand? O stand. O espaço da Gal. O que é o espaço? Porque o stand é uma palavra demasiado técnica. Nós chamamos-se Energy Land. Energy Land. Isso não. Isso não é nada sofisticado. Mas não sei se vocês na Gal tem isso. Eu tenho uma certa repulsa à palavra stand. É o stand. É o stand. É o nosso espaço. É o nosso espaço. Mas vocês têm sempre espaços megalómanos. E ainda bem. Que causam impacto. O que é que gostariam de fazer no Rock in Rio que nunca tenham feito? Então... Amigo ou inimigo? Como assim? Eu estou aqui para desenterrar a polémica. Exato. Exato. Bom, eu... Trazer elefantes, alguma coisa, mas que não porque o Rock in Rio... E está o palco mudo de laranja. Ah, pintado o palco mudo de laranja. Ah, pintado o palco mudo. Você sabe que eu... Que eu, ó... A paranoia. Pronto. Mas é paranoia. A cena do laranja. Laranja, laranja, laranja. Eu acendi a torre de Belém. Laranja. E cheguei lá para ele assim, ó... Crente que estava assim, pô, acrescendo o coração. Ele, ó... Que? Pô, estava a laranja. Estava a laranja, mas olhei... Isso não é o laranja da Gal. Não é o laranja da Gal. É o nosso pantalho. Ah, vai-te. É um laranjinha. Mas isso é a minha lógica de... Há sempre aqui uma relação entre patrocinado e patrocinador, né? Nós vamos exigir sempre um bocadinho mais. E, obviamente, o patrocinado vai querer sempre também... Não é dar menos, mas conter um bocadinho os nossos devaneios. Porque nós sonhamos muito em grande. Mas a minha pergunta era super ingénua. Não era o que é que queriam ter feito que o Rock in Rio não deixou. Era o que é que gostariam de fazer que ainda não fizeram. Essa pergunta é pior. Não, a minha pergunta não era essa. Ainda há três meses. Há várias coisas que nós gostaríamos de fazer que ainda não fizemos. Ainda para mais, agora vamos mudar para o Parque Tejo. Temos assim uma série de ideias espetaculares. Há uma que eu gostaria de fazer e que não fizemos, porque estamos a mudar dizendo que era... Eu adorava pintar a vasta gama toda de laranja. Ele só quer coisas simples. Ele só quer coisas simples. Só quer coisas básicas. Há o enquadramento do palco do mundo e depois há a ponte vasta gama e estava toda laranja aí. Olha, mas vou te dizer o seguinte. Num dos episódios que você vai ter que assistir, a sua estratégia do pinta aquilo tudo de laranja deu certo. porque estava aqui a Vanessa com a gente, Vanessa Oliveira, dizendo quão impressionada ela ficou quando percebeu que tinha uma marca nova sendo o patrocinador principal, porque... Era tudo laranja. Era tudo laranja. De outra cor. E aí foi... Acho que tenho que fazer este reconhecimento interno à equipa. E é das coisas que mais me custa. Quando estamos a falar com alguém, estou a falar do Panamá da Galp, que faz aquela mancha enorme... Laranja. Aquela mancha laranja com o Panamá, que toda a gente enfiou na cabeça, felizmente. E quando as malta chegam ao pé de mim, aquela conversa de café. Aquela espécie da grande fé, sabe? Aquilo do Panamá. Aquela coisa do... Foi um tiro. Foi uma grande sorte. Correu bem. Podia ter que correr de mal, mas correu bem. E eu fico frustrado, porque na prática aquilo deu imenso trabalho a pensar. Porque... Vamos lá ver. Nós entramos como patrocinador principal. Primeiro ano. Somos do primeiro. Milénio foi lá atrás durante cinco edições. Vodafone foi durante duas. Ficou. Estava lá desde o início. Tinha uma presença de marca grande. E eu lembro perfeitamente de ter a equipa reunida em sala e dizer assim... Nós temos várias missões dentro disto. Posicionar a Galp. Transmitir que estamos aqui com uma lógica de produção sustentável. Temos os painéis que nós alimentar o nosso stand, o nosso espaço. Várias coisas que nós fizemos. Mas havia uma que nós levávamos sempre para a reunião, que era um dos pontos da agenda. Como é que destronamos o sofá da Vodafone? Exatamente. Isso é uma tarefa... Desculpem, mas era... Era uma tarefa complicada. Era a missão quase de honra. Como é que destronamos o... Porque o sofá, na ótica do utilizador, do festivaleiro que eu já lá tinha ido, tinha filas não sei quantas intermináveis e toda a gente com o sofá para um lado e para o outro. E uma das coisas que nós falávamos logo do início foi... Olha, entramos com o parceiro especial. Podemos ficar nós com o sofá? Mas a Vodafone não abriu mão. Como é lógico. Como é lógico. Já é um ex-libris. E fez muitíssimo bem. E acho que fizeram... Tiveram a estratégia correta. E na prática... Nós depois pensávamos. Bem, o que é que então vamos conseguir? Porque nós tínhamos direito, e temos direito enquanto parceiro especial, a trancar uma categoria de merchandising. Ah, isso é interessante porque eu acho que eu não sabia... A trancar uma categoria que mais ninguém pode ter. A gente limita que você não pode ter marcas com coisas iguais, parecidas. Então, estamos a pensar... Estamos em sala com a equipa toda. Tem muito trabalho por trás, tem. Não, mas... Vou tentar ser breve. Demorou muito tempo, mas vou tentar ser breve. Então, estou reunido com a equipa toda. E chegamos à conclusão... O brinde... Pensávamos em t-shirt, fitinha, pulseira, não sei o quê, coisinha cabana. Tem que ser uma coisa que as pessoas usem no festival, dia de noite, preferencialmente, e que levem para casa. Que não seja descartável. Exatamente. E então pensávamos de cabeça. E eu lembro perfeitamente disto. Estou com a equipa, a equipa mais jovem que eu, mais fresca. Eram muitas mulheres. E eu digo assim... Pá... Vamos fechar a cabeça. Só nós é que podemos. Fazemos uns bonés giros. Aquela coisa, pronto, básica. Um boné giros. E eu tenho três pessoas da minha equipa olharem para mim e dizem... Sério, boné? Come on. CPI, isso está de modé. Está na moda, é o Panamá. E eu pergunto... Panamá? Mas mostrem-me lá o que é o Panamá. Não tenho ideia. Pois é, que na nossa geração o Panamá já foi. E vem o Panamá e eu digo assim... O quê? O chapéu do meu avô irá à pesca que está na moda? Que nós não queríamos usar em crianças. Esquece. Aquilo é horrível. É maravilhoso agora. É maravilhoso. Mas eu vejo aqui o Panamá e olho para elas todas. Sim, o Panamá. E depois há outra pessoa da equipa que ainda está na equipa e que vai fazer parte deste ano, que é a Filipe, que diz assim... Não, até a Gucci, ou a Louis Vuitton, ou a Chanel, não sei o quê. Tem uns Panamás coisas. E depois a Maria, que era outra da equipa, diz assim... Não, mas atenção, porque os rappers andam todos com Panamás. Está mega na moda. Então começam-me a mostrar e começam-me a dar essas informações, insights. E de repente nós tínhamos uma equipa de design interna, e também temos lá a pessoa hoje em dia, que é a Rita, que diz assim... Então, mas eu podia desenhar aqui uma coisa, que ela é designer. Podia desenhar, se calhar, aqui um padrão. Ao que a Filipe diz assim, atenção, que o que está na moda é o Tigresse. E às tantas, de repente, começamos aqui e aparece aquele design. Com o fornecedor a ter uma palavra importante, porque nos apresentou um Panamá que fosse reversível. Pois era assim. E eu acho que o grande sucesso do Panamá é dar a possibilidade de escolha às pessoas. Ou usa o Estado, ou usa a outra parte. Mas tem uma outra coisa para que vocês tomaram a decisão, que faz toda a diferença para o consumidor. O consumidor, ele não quer virar uma monta de publicidade. E a marca é de uma sutileza. Mini logo. Então ele é uma peça que você pode usar e não precisa estar fazendo propaganda. Então aqui está uma foto dos míticos Panamá. Mini logo. E você não acha. Você não vai achar a marca. Você tem que procurar a marca. Tem que procurar. Mas na prática, depois toda a gente soube que é o Panamá da Gal. Porque é um dos nossos promotores que estavam a andar. E os nossos espaços eram lá que andavam. E estava a marca. É óbvio que os parabéns são mais do que merecidos. Porque normalmente a tentação é por um grande logo. Porque toda a gente tem que ver no logo. E foi também que a Roberta lembrou isso. Nós falámos especificamente disso. Como é que vamos meter o logo? Não vai dar para não ter, como é lógico. Mas para fazer pequenino, pequenino, pequenino. Porque na prática a marca está lá e as pessoas aprendem. O sucesso do Panamá para nós no Rock in Rio é altamente visível. Depois o engraçado é outros festivais. Outros... Praia. Ver o Panamá nesse jeito. Eu tenho outros promotores. Porque o mercado é relativamente pequeno. A ligarem-me a dizer assim. Pá, estás de bordo no meu festival. Se quiseres vai cobrar qualquer coisa à pessoa que leva ao Panamá. Não tenho culpa. Pronto. Inclusive os HMB utilizaram no próprio Rock in Rio. Ou seja, o vocalista veio pedir um Panamá e utilizou durante uma música, etc. Porque achou a piada aquilo. Mais engraçado depois foi Coldplay em Coimbra. Fede cantou uma música inteira com um Panamá da Gal. Sem saber o que era da Gal. Sem saber o que estava a fazer. Sem saber o que estava a fazer. Estava alguém na coisa. Ele achou o Chris Martin. Achou a piada. Pediu a coisa. Enfiou o Panamá na cabeça. E pronto. História do Panamá. E destronámos o sofá. E atenção. E o Itaú não fez igual para o Brasil? E o Itaú na edição seguinte... Usou a ideia da Gal. Exatamente. Exatamente. Mas não trancaram o Panamá no Brasil também? Não. Nós no Brasil não estamos. O Itaú é laranja. O Itaú é laranja. Então o Carlos Pedro pode pegar a foto do Coldplay no Rock in Rio Brasil e dizer... Exatamente. É o meu Panamá. Exatamente. E em relação ao merchandising da RFM? Em relação ao merchandising da RFM, temos uma história parecida. Não de Panamás, mas de lenços. Temos uns lenços da RFM que também circulam por aí e andam por aí. E hoje se vê lenços e umas mochilas de Algursa numa das primeiras edições com um logotipo ainda antigo da RFM. Que hoje de vez em quando também se vê por aí de umas praias. Aqui é giríssimo. Mas sabe que eu acho que no caso da rádio tem uma outra participação, que é... Vocês da rádio são figuras muito queridas e muito presentes na vida das pessoas. Então o movimento que eu vejo é tipo o Mickey e Minnie... Pato Donald, vou falar para a Teta, para você não se sentir mal. Mas são personagens. Mas por quê? Ele entrou aquela pergunta do... Mas são personagens e vejo as pessoas felizes de querer estar perto, de ver uma entrevista sendo feita. Sim, mas para eles não nos podem usar para casa. Não, não pode. Ao contrário do Panamá. Mas podem tirar as figuras. É, mas é um momento super ruim. É uma recordação. E isso é uma das coisas mais... E por isso nós neste... Há bocado estavas a falar dos stands, foi uma das nossas... Dos stands, dos espaços. Foi uma das nossas preocupações nas últimas edições, foi passar a emissão para o lado de fora. Nós tínhamos os estúdios e sentimos às tantas que estávamos muito afastados. Estávamos a fazer rádio muito longe das pessoas e nas últimas edições a nossa preocupação foi... Não dá porque estamos os três, portanto não dá para fazer os três ao mesmo tempo cá fora, mas foi pegar na rádio e pôr a rádio junto das pessoas. E é muito giro, porque as pessoas têm curiosidade de ver vocês trabalhando, não é tão legal? E há uma coisa que eu sempre disse... Eu acho sempre impressionante. Obviamente em 22 vivi isto muito perto. Tinha lá todo o nosso investimento de marca e toda a nossa ativação. Mas continuo a achar impressionante. O Rock in Rio abre a porta... Na Bela Vista abriu ao meio-dia. Na Parque Teste vai abrir às duas. E entre as duas e as quatro, que não vão ter ainda artistas, as pessoas estão a fazer interação com as marcas direto. As pessoas vão mais cedo. E entram a correr. É inacreditável. Os que entram a correr, que vão para o palco, que são... Para a primeira fila. Os frontliners, eu percebo. Os gás estão ali, eles querem aquilo, sentam a mochila, não saem dali. A mim impressionam-me é os outros, que vão ao meio-dia, que vão à uma da tarde, vão às duas da tarde. Porque, olha, agora vou ao espaço da RFM, já agora vou aqui visitar o da Galp e ver o que é que há. E nós desenvolvemos dentro do nosso stand uma série de iniciativas, uma série de ativações de marca, onde nós claramente passamos as nossas mensagens... Mas é divertido, né? Com a sustentabilidade de uma forma divertida. Mas o que é certo, nós em 2022, para termos todos aqui uma noção, em 2022 tivemos 16.500 pessoas a interagir connosco diretamente no nosso espaço. 16.200 pessoas. É muita coisa. Pode parecer pouco, porque o festival leva 60 ou 70 mil cada dia. é muita gente que dedicou o seu tempo. E o dedicar o seu tempo é isto mesmo. Porque não é... Eu chego ali, pego o Panamá e entrei e já estou a ver as coisas no espaço da Galp. Não, não. Eu levei com uma hora de fila que estou à espera, da minha vez, para poder ir lá dentro fazer as animações. Claro que sim, ganhar o brinde. Todos nós sabemos que o português adora um bom saco de plástico oferecido. Bem, plástico não, não pode. Não pode. Um bom saco de pano. Um bom saco de pano oferecido. E são só os portugueses. O mundo inteiro. Os seres humanos. Os seres humanos. Os seres humanos. Eu adoro coisas úteis. Mas as pessoas, de facto, vão ao Rock in Rio, não só para o festival ou para ver o artista A, B ou C, mas porque eles vão para todo aquele entretenimento que as marcas fazem. E as marcas fazem parte do pacote do entretenimento. E por isso têm essas ativações que acabam por entreter as pessoas enquanto elas andam por lá à espera do seu... Do cantor favorito. Do cantor favorito. Mas eu acho que essa é a grande... Talvez dos grandes legados, né? Que essa relação do Rock in Rio com as marcas portuguesas e a chegada aqui foi essa mudança de como fazer entretenimento na perspectiva de marketing. Que antes era uma placa que estava por ali. Você convidava um cliente, etc. E não, bicho. As marcas literalmente são o entretenimento. Não estão ali só para ajudar a viabilizar, que é esse o papel essencial. Não sei se... Acho que as pessoas hoje em dia, no caso do Rock in Rio, todo mundo já entende que são as marcas que permitem que o evento seja tão grandioso. De outra forma, os bilhetes eram absolutamente inviados e já sendo bastante dinheiro. E isso muda completamente a perspectiva, não é? Uma coisa é chegar lá ao sítio em que tem as marcas a gritar com grande cartaz apenas. Outra coisa é fazer parte de todo o vestido, de todo o evento e contribuir para que o evento tenha uma experiência, seja uma experiência ainda melhor. E sabe uma outra coisa que eu tenho falado muito, porque eu realmente me emociono quando penso nisso. É um ecossistema extremamente diverso. A gente tem trezentas e tantas empresas trabalhando para fazer o Rock in Rio acontecer. dia de evento são doze mil pessoas. Então, tem rádio, tem TV, tem galpe, tem telefonia, tem de tudo. De muitos tem o montador, né? Tem o cara que vende o sanduíche. São muitas pessoas diferentes e negócios diferentes. O público que vai lá para fazer aquilo acontecer. Por alguma razão aquilo se chama cidade do Rock. Também é verdade. É verdade. Mas eu acho que é muito bonito porque nenhuma peça funciona sem a outra. E que, na verdade, é assim que a gente deveria entender o nosso planeta. Afinal de contas, somos todos par de um único projeto, que é esse planeta. Que é esse planeta. Vamos ver até quando? No dia a dia a gente esquece, né? Quando a gente... Pô, eu mesmo brincava quando surgiu a internet. Eu dizia, eu quero saber o que o cara no Japão tropeçou. E a bem da verdade, que não um tropeço, mas muitas coisas que acontecem no Japão influenciam diretamente a nossa vida aqui sentada nesse sofá agora. Então, eu acho que a cidade do Rock mostra isso, essa potência da interação humana de uma forma muito bacana. Não só interação, mas interdependência, né? Interdependência. 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 Porque todas estas pessoas... Ninguém é mais importante que ninguém. É. Todas estas pessoas, com todas estas atividades diferentes, se juntam ali para fazer aquele evento. É muito bacana. Muito bacana, né? Excepe no passeio que eu fiz à uma da manhã. Ah, pois é. Agora conta. Ninguém. Não, conta para verem como a minha vida é difícil. Mas vou deixar aqui um aviso. Patrocinadores, não se animem com esse formato. Vou só dizer uma coisa antes dessa história, porque tem que ser muito rápido. O tempo deste episódio está quase a chegar ao fim. Nós ainda vamos falar sobre as novidades do Palco Galpo. Portanto, vamos contar essa história e depois... Vai ter que dobrar o tempo. Sim, sim. Então, coisa prática. Há três semanas do Rock in Rio na Bela Vista, eu mudei a equipa toda para contentores. Trabalhámos de manhã à tarde, à noite, nos contentores na Bela Vista. Ou seja, ninguém da equipa foi à Galpo. E porquê é que fizemos isso? Porque para nós é importante estarmos perto do acontecimento. Perceber o que é que está a ser montado. Perceber. É a nossa primeira vez. Perceber como é que as outras marcas estão a fazer coisas. Como é que os outros parceiros estão a programar. Como é que os nossos interesses de marca estão a ser bem defendidos ou não. E há um dia, e à medida que os dias vão chegando perto do evento, nós vamos começando a perceber mais se estamos com uma boa presença de marca, ou se podia estar melhor, etc. E há um dia, equipa toda fora, eu num contentor... Atenção, eu tenho um contentor que parece um barraco. É um contentor daqueles brancos. Lá dentro tem uma mesa, quatro cadeiras de pau para trabalhar. Tem ar-condicionado que é verão. E depois eu ia visitar a Roberta e a Roberta estava no Palácio de Versalhes. São os contentores, mas tem carpete com 10 centímetros. Ah, mentira. Tem cheiro de jasmin. Tem a crã LED. Tem uma cabeça de viado pendurada na cabeça. Tem uma cabeça de viado. Agora vocês estão em ladeira à base. Se o contentor foi o que ficou entre o camarim da Anitta. Mas estamos ali. Há um dia, a três dias do Rock in Rio começar o primeiro dia, do primeiro fim de semana, e eu pego num carrinho daqueles do Golfo que temos para andar lá, porque em cima da Bela Vista ele sobe e desce. E eu começo a dar e começo, nas minhas coisas, a fazer contagens. Contagens comparativas. Quantos touch points tem a Galp? Quantos touch points tem outro determinado parceiro? Ou outros determinados parceiros para eu perceber. Bem, enquanto patrocinador principal eu tenho que ter mais visibilidade. E percebi que a coisa não estava ali a ser tão a favor. E lembro-me feitamente que chega à uma da manhã... Isso foi quantos dias antes? Três. Três dias antes. E eu sei que a equipa, a Roberta e a equipa, estavam lá até às setentas da manhã. Eu dito, nessa altura do campeonato, se o Cáspio estava vindo por ali, eu ia por ali. Exato. Tentava. Mas eu fiz uma buscada surpresa. A Roberta não achava que eu ainda estivesse lá. E a uma da manhã, uma da manhã, eu bato na portinha do xodó da Roberta. Ela diz, entra. E eu abro a porta e ela, ah, não é. Juro por Deus. E ela olha para mim e diz, não, você que é uma da manhã só pode ser coisa má. E eu disse, não, venho convidar-te. Convidar-me. Convidar-te para fazermos um passeio ao luar no carro da Galp. Ele só me tramou porque naquela noite o diabo da transmonia não veio. Eu estava a pessoa mais calma, mais tranquila. Eu estava pronta para voar também. Mais coisa. E eu dou a volta toda e chegamos e digo assim, se estivesse no meu papel e se tivesse que defender os meus interesses, achas que o que está aqui representa bem o patrocinador principal? Ou achas que deveríamos ter mais coisas? E, Roberta, olha para mim, faz este sorriso magnífico que tens assim. Já te entendi, não percebo porque é que estás tão calmo, mas já percebi. Não percebo porque é que estás tão calmo. Fiquei preocupada. O que é que tomaste? O que é que tomaste? Mas já percebi. À manhã, amanhã. E o que é certo e não posso deixar-me de reconhecer isto. No outro dia seguinte, amanhã, às oito da manhã, era a Roberta e depois N pessoas da equipa e a Roberta apontava para ali e para ali e no fim desse dia já tínhamos não sei quantas coisas mais Galp e, portanto, a trabalhar para, obviamente, nós termos a melhor experiência possível e darmos também aos nossos clientes e aos festivaleiros as melhores condições também para nós retirarmos o melhor valor do investimento que fazemos no Alcan de Rio. Moral da história, com jeitinho, com carinho e gentileza. Não precisa de ser diabo da Tasmânia. Portanto, deixei o diabo da Tasmânia fora e agora sou a fada dos dentes. Mas pronto, teria dado menos trabalho se ele fosse o diabo da Tasmânia. Era um gritando com o outro? Não, não. Foi ótimo para a galera. Roberta, as novidades do palco Galp? Cara, a grande novidade desse ano é que o Parque Tégio trouxe para... Bom, a grande não, são muitas, mas no caso aqui do palco Galp e foi surpresa também para o CP. Boa surpresa. Muito boa. Que a gente, o Parque Tégio trouxe para a gente, para a possibilidade de ampliar imenso investimento em estruturas, etc. E para a galera entender, quando determinado tipo de concerto ou determinados artistas precisam de uma estrutura mais robusta, em termos de palco, de investimento em LEDs, em luz, etc., para fazer a sua performance. E a gente na Bela Vista tinha muitos condicionamentos porque não tinha onde colocar mais estruturas. E a gente tem um palco Galp hoje que tem praticamente o dobro do tamanho. Muito mais investimento em equipamento, tecnologia. A Clareira está para mais de 20 mil pessoas. Então, a gente conseguiu, e eu achei a maior graça, quando a gente começou a anunciar James, Lucas Graham, Europe, os comentários, né? Aqueles que amam, mas não sabem se expressar bem. Os haters mesmo. Aí eles, cara, eles, como assim esses artistas no palco Galp? Eu falei, calma, meu bem. E a gente tem trabalhado, já no Brasil a gente já tinha começado, e aqui essa mudança para o Parque Tégio permitiu a gente poder parar com esse conceito de que tem um palco principal. Tem o palco Mundo? O palco Galp hoje vai mostrar, vem para mostrar que não deixa nada a desejar, qualquer outro palco. E ao contrário, acho que aqui vai começar a criar aquela coisa, onde é que eu vou estar? Boa notícia. O palco Galp e o palco Mundo não tocam ao mesmo tempo. Então, fisicamente, há um acesso muito rápido e fácil, diferente do que a gente tinha na Bela Vista, que você precisava subir a colina, descer a colina e achar o palco. Então, hoje, quando você entrar na cidade do Roque, a primeira coisa que vai te dar boas-vindas é o palco Galp. Todo mundo vai saber onde ele está. Laranja. Laranja. Laranja, claro. Mentira, não é nada. Nem nada tem limite, não é? Pronto, calma. Mas pronto, tem o palco Galp, entre ele e o palco Mundo tem área VIP, mas é superfácil, então vai ser muito gostoso de ver as pessoas conseguindo aproveitar de tudo. Muito bem. Resta-me agradecer aos nossos convidados e também a vocês que estiveram a acompanhar este episódio. É o primeiro episódio da segunda temporada do Rock in Rio Untold Stories com a RFM. Podem ver os episódios para trás. Há muitas histórias sumarentas das edições anteriores. Há pouco, no início, falei da Carolina dos Lentes e dos Desertos, mas estão lá os chutes que eu acredito que contaram ao Untold Stories, coisas que nunca tinham revelado na vida e eles já lançaram biografias. Portanto, histórias incríveis e continuem a seguir-nos porque há muitos mais episódios. Vêm aí o Fernando Daniel, vêm aí pessoas que trabalham no Rock in Rio há anos e anos a fazer reportagens e têm histórias incríveis com artistas. Acompanhem o Instagram do Rock in Rio, acompanhem o Instagram da RFM, sites oficiais, comprem bilhetes. Um beijo, até a próxima. Tchau.